Quinta-feira da Libertação na IPTM em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Eles são de Florianópolis. Essa aí, primeira semana do ano, tinha um compromisso no Rio. O compromisso deu certo, mas vir a IPTM também deu certo. Eles estão aqui hoje, são cristãos da igreja da cidade deles. E o pastor Leonardo Salle foi principalmente começando a falar com a esposa, revelou o nome dela, disse sobre alguns ataques, revelou. E também falou para o Samuel, de uma forma direta, sobre retornar aos caminhos do Senhor, ao pedido ali, a sua oração, em poucas palavras, como expressar, como explicar tudo o que aconteceu aqui. Hoje é de Deus, gente, é real. Tudo o que ele falou foi de Deus e ele realmente foi usado por Deus. Muitas pessoas falam que ele não é usado, mas eu sou a prova viva que ele é usado por Deus, porque tudo o que ele falou ali para nós, só a gente sabia. E muitas das coisas que ele falou, a gente tinha conversado antes, só eu e ela. E ele veio, foi usado por Deus e falou tudo o que Deus queria falar com nós. E antes de eu vir para cá, para a igreja, eu falei com Deus e disse para ele que se ele estivesse na minha vida, ele ia usar o pastor. E como vocês podem ter visto, no meio dessa multidão, ele foi ali no nosso meio e foi usado por Deus para abençoar a nossa vida e agora eu recebi a resposta de Deus que eu precisava. Amém. Quando ele chegou perto de você e falou o seu nome, né? Deus te chamou pelo nome, pelo seu nome, no meio de uma multidão. Como é sentir esse amor de Deus? Muito noção da parte dele, né? A gente nem imaginava, a gente só veio para agradecer, mas para a glória de Deus, Deus usou a vida dele para ministrar sobre a nossa vida. Vocês são um casal tão jovem, né? Estão na presença do Senhor, mas tem muitos casais e muitos jovens que não estão na presença do Senhor, lutando aí para manter a família, né? Como homem de Deus, como mulher de Deus. Deixar um convite sobre fé, sobre Jesus. Eu posso dizer com uma experiência própria que eu um dia prometi para Deus que eu ia dar meu testemunho e eu acho que hoje é o ideal. Volte para Jesus porque ele é o caminho, a verdade é a vida. Porque sem ele a gente não é nada. Eu queria dizer que Deus é o único caminho, né? Então, sem ele não há nada, não há ninguém, tudo para ele. Sitam-se amados pela família IPTM e já levando aí para Florianópolis, né? Um pedacinho da IPTM com vocês, viu? Até breve, sitam-se amados por essa família, tá bom? Deus abençoe.